Vamos direto para os gols de sábado pela Copa do Nordeste, terceira rodada da competição. No sertão pernambucano, Salgueiro e Náutico se enfrentaram. O paraguaio Jorge Jimenez colocou o braço na bola dentro da área. Pênalti que Miller Fernandes cobrou e marcou para o Salgueiro. Mas o Náutico conseguiu arrancar o empate com o Alassi Pernambucano, que aproveitou o cruzamento e mandou para as redes. Final 1x1. Já na Arena Pernambuco, o atacante Jô recebeu o lançamento na área e bateu forte para garantir a vitória do Santa Cruz sobre o ABC pelo placar mínimo. Foi a primeira vitória do Santa no Regional. Então, para você ver os gols de sábado pela Copa do Nordeste, vamos conferir também os gols de domingo, os gols de ontem. Em São Luís, o CSA atropelou o Sampaio Corrêa. O campeão está se arrastando na Copa do Nordeste. Os gols do Azulino foram marcados por Regis, aos 25 do primeiro tempo, e Patrick Fabiano, duas vezes o garoto. Ainda bem que o juiz acabou, porque caberia mais. 3x0 e liderança para o time alagoano no Grupo B. A outra equipe maranhense em campo foi o Motoclube, que visitou o CRB lá de Alagoas também. Jogo de quatro gols. Se liga aí, porque o Márcio Diogo estava com pressa. 54 segundos de jogo e já teve 1x0 para os visitantes. Depois, só houve gol no segundo tempo. Vitor Rangel empatou para o CRB, 1x1. Cinco minutos depois, o Lucas Dias manteve o Moto na frente. Placar final, CRB 2, Motoclube também 2. E no clássico Sergipano, Confiança esperou até o final. Até o final mesmo, quase no apagar das luzes, para fazer uma a zero. Gol de Júnior Timbó. Com o resultado, o Sergipe segue com zero pontos no torneio. E o Confiança chega a quatro pontos, conquistando sua primeira vitória. Claro que esse prêmio não é só para mim. Eu dedico a todos os meus companheiros, todo o grupo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Quando a gente começa a falar de um jogo pelo final, você já sabe, né? Senta que lá vem história. Arena Fonte Nova, com mais de 40 mil pessoas, para Bahia e Vitória. O Bavi da Copa do Nordeste. Mas vamos voltar para o meio da semana, quando o Matheus Rocha foi apresentado pelo Rubro Negro. 20 anos de idade, completados em dezembro. Vestiu a camisa, veio da base do Palmeiras. Aí chega o Domingão. E ele está como? Estreando, amigo. Num Bavi, fora de casa. Para a história ficar mais bonita, teve esse golaço de bicicleta do Gilberto. 1x0 Bahia. E agora? O Matheus disse só assim. Ô, gente, é comigo. Em bom Piauíês. Que tiro! Gol do empate. Primeiro dele como profissional. Primeiro em Bavi. Primeiro na Arena Fonte Nova. Haja primeiro. Valeu, Matheus!